Na moral, cansei, minha vida tá complicada Minha mãe reclama que só ela faz tudo em casa Minha professora quer me estudar pela NASA Onde eu levei a filha dela como lição de casa Meu pai anda muito ocupado no campo Minha avó é preocupada e quer saber por onde eu ando Acho que eu virei nóia e que agora eu tô fumando Mas se eu fumar se f***, ela tá ligando